O 166 Cristiano Pereira Meira Letra número 167 Douglas Gonçalves, equipe Fernando Valdez Atleta número 168 Estevam Simas, Elite MT Atleta número 168 Estevam Simas, Elite MT Atleta número 169 Ivo Costa, Team Titão 170 Luiz Gustavo, equipe Fernando Valdez Número 171 Tiago Figueiredo, equipe Davi Chagas 172 Tiago Pereira, Elite MT 263 Jorge Carlos Júnior, Team Junior Vamos lá, pessoal Atenção atletas Lado esquerdo para os árbitros De costas, por favor Lado direito para os árbitros De frente novamente Retornem aqui à diagonal Como vocês estavam Vamos ao outro grupo agora Atletas lado esquerdo para os árbitros De costas, por favor De costas, por favor Lado direito para os árbitros De frente novamente De frente novamente Lá na diagonal, por favor Atletas, onde vocês estavam Vamos ao outro grupo agora Vamos ao show fronte A frente, 167 168 170, 171 Lado esquerdo para os árbitros Lado esquerdo para os árbitros Lado esquerdo para os árbitros De frente, por favor De frente, por favor Obrigado, atletas Lado esquerdo para os árbitros Lado esquerdo para os árbitros Obrigado, atleta, eu vou pedir para o atleta 263, está expirando. A categoria Men's Physique Master pode entrar. Em quinto lugar, Cristiano Pereira Meira. Em quarto lugar, Tiago Figueiredo, equipe Davi Chagas. Em terceiro lugar, Douglas Gonçalves, equipe Fernando Valdez. Em segundo lugar, Luiz Gustavo Rangel, equipe Fernando Valdez. E o campeão da categoria Men's Physique Clássico Master, Mr. Campos 2022, Estevão Simas, Elite MT. Muito obrigado. Muito obrigado, só os atletas, junta mais no meio, por favor, todos os atletas, todos. Muito obrigado, os três primeiros continuam no palco. Muito obrigado, e somente o campeão da categoria agora, por favor. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto